E o mundo nem girou, você já tá na sua presa Tomando solidão com whisky, gelo e carência E o mundo nem girou, você tá arrependido Tá sentindo na pele tudo o que fez comigo Faltar de aviso não foi, mas você quis pagar pra ver Achou que aquela criança inocente nunca poderia crescer Usou todas as suas chances, agora só resta lembrar Que aquele corpinho cheiroso você nunca mais irá poder tocar Chora não, bebê, com o tempo vai passar Você vai me ver em outros braços Chora não, bebê, você já me perdeu, me perdeu, me perdeu E o mundo nem girou, você já tá na sua presa Com whisky, gelo e carência E o mundo nem girou, você tá arrependido Tá sentindo na pele tudo o que fez Você já tá na sua presa Tomando solidão com whisky, gelo e carência Você tá arrependido Tá sentindo na pele tudo o que fez comigo Pode vir que eu deixo Faltar de aviso não foi, mas você quis pagar pra ver Achou que aquela menina inocente nunca poderia crescer Usou todas as suas chances, agora só resta lembrar Que aquele corpinho cheiroso você nunca mais irá poder tocar Chora não, bebê, com o tempo vai passar Você vai me ver em outros braços Chora não, bebê, você já me perdeu, me perdeu, me perdeu E o mundo nem girou, você já tá na sua presa Tomando solidão com whisky, gelo e carência E o mundo nem girou, você tá arrependido Tá sentindo na pele tudo o que fez comigo Você já tá na sua presa Tomando solidão com whisky, gelo e carência Tá sentindo na pele tudo o que fez comigo Quem gostou levanta a mão e faz nada aí pra nós Fiquei tão arrasada quando você me disse adeus Por um simples aperto de mão você me agradeceu Obrigado por mais uma vez você não ter sido fiel E foi embora Ah, não sei o que é que vai ser da minha vida sem você Se eu pudesse voltar no passado pra não te fazer sofrer Não teria ficado com outro, mas te magoei sem pensar Meu Deus, e agora? Ah, confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh, 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 ah Que tal a gente começar de zero? Te quero mais que tudo, amor eu quero Volta pra minha vida Ah, 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 ah Seja do jeito que for, não admito perder Com minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda amo você Com minha vida pra ficar com você Seja do jeito que for, não admito perder Com minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda amo você Com minha vida pra ficar com você Ah, 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 ah Fiquei tão arrasado quando você me disse adeus Quando sempre está perto de mão você me agradeceu Obrigado por mais uma vez você não ter sido fiel E foi embora Ah, ah, ah Não sei o que é que vai ser da minha vida sem você Se eu pudesse faltar no passado pra não te fazer sofrer Não teria ficado com outro, mas te magoei sem pensar Ah, 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 ah Confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Ah, 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 ah Que tal a gente começar de zero? Se quero mais que tudo, amor eu quero Volta pra minha vida Ah, 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 ah Seja do jeito que for Não admito perder Tome a vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Seja do jeito que for Não admito perder Tome a vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Tome a vida pra ficar com você Toca, Paulinho do Mumu Toca, Paulinho do Mumu Toca, Paulinho do Mumu Toca, Paulinho do Mumu Soa-se e não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Pense o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não do jeito que você quer Soa-se e não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Essa é a minha opinião E se não acredita em mim Dá livre o meu coração Para minha banda Sem mais um sucesso pra vocês E eu sinto a honra e o prazer De chamar pra cantar essa música comigo Meu parceiro Do Willem Gomes Melhor assim Sinto muito Se você não acredita em mim Penso que você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Depois não volte atrás Não Não vem com esse jogo Surge com meu coração Pense antes de tomar alguma decisão Não vem com esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Tô te pedindo Pare Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser Tem sempre a primeira vez Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Pense o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não do jeito que você quer Sou assim Não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Essa é a minha opinião Lembrando os olhos tempos Vai na frente Vai na frente Acabou o Brasil Acabou o Brasil Vai Para o palco, né? Sabajé, fogo Canto ele, Gomes Melhor assim Sinto muito Se você não acredita em mim Pense o que você disse Que eu não tô bem aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Depois não volte atrás Não, não me fecheou Sujo com meu coração Pense antes de tomar Alguma decisão Não me feche Parque eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Eu te pedi do party Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que eu cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser Tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Pense o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Essa é minha opinião Pense o que você quer Meu Deus do céu Fica até se não assinou agora Que é isso, mais senhor Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Tá livre o meu coração Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Pense o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Não do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião Ainda lembra da dança da lombra? Vai! William Gomes É o boicinho mais apaixonante do Brasil Machuca! Quem gostou, bate palma e grita pra ele aí Peraí, lindo! Atenção! Tava pensando em te ligar Fazer uma surpresa Tava pensando em te encontrar Em qualquer lugar que seja Te levar café na cama E um beijo de sua surpresa E dizer que eu tenho o tempo todo Só para você E que a gente não precisa E só perto pra saber Que a cada reencontro é diferente É uma nova vontade Louca de te querer Mais e mais e mais Mais e mais E não importa quanto tempo vai passar Eu sempre vou querer Mais e mais Me faz muito feliz E com você Eu sempre vou querer Mais e mais E mais e mais E não importa quanto tempo vai passar Eu sempre vou querer Mais e mais Me faz muito feliz E com você Eu sempre vou querer Mais e mais Tava pensando em te ligar Fazer uma surpresa Tava pensando em te encontrar Em qualquer lugar que seja Te levar café na cama E um beijo de sua surpresa E dizer Que eu tenho o tempo todo Só para você E que a gente não precisa E só perto pra saber Que a cada reencontro é diferente É uma nova vontade Louca de te querer Mais e mais E mais E mais E mais E mais E mais Me faz muito feliz E com você Eu sempre vou querer Mais e mais E mais E mais E mais E não importa quanto tempo vai passar Eu sempre vou querer Mais e mais Me faz muito feliz E com você Eu sempre vou querer Mais 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 Agora eu queria que recolhesse todos os bancos Eu vou dar uma de atrevido Eu sei que a gravação de DVD é original Mas se é original tem que acontecer de um tudo A pavana é assim Então eu vou ficar mais próximo de vocês E vou sentar bem aqui Vou sentar bem aqui E essa daqui Marcou a minha vida E a de vocês também Mas assim ó Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Alguém sempre me amou Mas tá tudo bem Alguém sempre me amou Alguém sempre me amou Sofro Choro Por você Eu nem sei porquê Ligo Corra Atrás me humilho Pra não te perder Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém sem querer Você não sabe as lágrimas Eu já até amei Por você Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu 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 Cuidado Pode ser tarde demais Outro povo Outro povo assim como eu Alguém 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 como eu Amar é estar assim Vivendo, sorrindo É ter você pra mim Se entregar Sem medo ser feliz É ouvir apenas O que o coração diz O amor É encontrar alguém que nos encontre É confiar Ser amigo muito mais que amantes Sou eu e você Nada vai mudar O que eu sinto por você Ninguém vai mudar Quando tem que acontecer Eu sei que vão tentar De tudo pra nos separar Mas nada vai mudar Nosso amor Não tem fim Amar é estar assim Vivendo, sorrindo É ter você pra mim Se entregar Sem medo ser feliz É ouvir apenas O que o coração diz O amor É encontrar alguém que nos encontre É confiar Ser amigo muito mais que amantes Sou eu e você Nada vai mudar O que eu sinto por você Ninguém vai mudar Quando tem que acontecer Eu sei que vão tentar De tudo pra nos separar Mas nada vai mudar Nosso amor Não tem fim A gente muda pra quem quer mudar A gente ama apenas por amar Eu sei que entre todos os amores desse mundo Escolheria eu Escolheria eu Escolheria eu Escolheria eu Escolheria eu Escolheria eu Nada vai mudar O que eu sinto por você Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar Tudo tem que acontecer Eu sei que vão tentar De tudo pra nos separar Mas nada vai mudar Nosso amor Não tem fim Quem sabe canta comigo Cês tão Quando estou com você Eu desfaço Ele está em seus braços Não sei mais o que eu faço Te conhecer não foi tão fácil Quero ter você pra mim Não quero te fazer sofrer Eu sei que às vezes não é fácil Mas eu não vou desistir Quem sabe solta a voz e diz o que pra mim Quero ser feliz com você E quero pra valer Se estou perto eu não falo Quando estou com você eu desfaço Queria estar em seus braços Não sei mais o que eu faço O que é que é isso? O que é isso? São Luís Sou fácil pra mim Sou fácil pra me apaixonar E eu faço qualquer coisa pra ter você Me diz por favor Me diz por favor Só depende de você Só depende de você e ninguém mais Essa chama eu sei que se desfaz Só depende de você e ninguém mais Você me conquistou Se estou perto eu não falo Quando estou com você eu desfaço Não sei mais o que eu faço Se estou perto eu não falo Se eu fosse você Atende o telefone Sinto sua falta Por favor não me abandone Se não atender Espero por você Na frente da sua casa Todo mundo vai saber Que eu me apaixonei Até chorei Que eu fiz o seu vento Com saudade de você Soca, foca, celular Por favor não desligar Escuta meu amor Que eu tenho pra falar Amo você Sem te lutar Eu te liguei pra conversar Quero ter chance pra tentar Me diz amor Que vai mudar Eu te liguei pra conversar Eu te liguei pra conversar Quero ter chance pra tentar Me diz amor Amo você Eu te liguei pra conversar Quero ter chance pra tentar Taca a bolinha Eu te liguei pra conversar E pra entender Nem pra me apegar Era só pra ficar E agora o que é que eu faço Pra te esquecer Não sei Não era pra te amar Nem pra me apegar Era só pra ficar Fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Eu já sabia Que era perdão de tempo sair com você Todo mundo dizia Cuidado, mas eu rezo Alô, meus amores Eu já sabia Queria ser mais uma em sua coleção A curiosidade me jogou em suas mãos Tudo que não parece proibido é sempre mais gostoso Como disse, eu disse que não quero te ver de novo O problema é que o seu lado esqueço O que é que eu faço pra te esquecer? Não era pra te amar Nem pra me apegar Mas me apeguei Era só pra ficar Fiquei e gostei E agora o que é que eu faço? Todo mundo agora bate na palma da mão Tudo que não parece proibido é sempre mais gostoso O que é que eu faço pra te esquecer? O que é que eu faço pra te esquecer? Era só pra ficar E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não sei Não era pra te amar Não era pra te amar Não era pra te amar Nem pra me apegar Mas me apeguei Era só pra ficar Fiquei e gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não sei IEGO GOMES A gente erra quando fica longe um do outro Porque tudo se ajeita e se encontra de novo Mas quando estamos juntos só eu quem me envolvo E toda vez eu me entrego e sempre me dou mal Você só pensa no agora e nunca no final E toda vez eu sempre acabo entrando no seu jogo Eu tento fugir e você tenta me agarrar Toda vez é assim eu sei que nunca vai mudar Se vai e volta nesse jovem não olha A gente se estranha e se acerta na mesma hora Um dia me atende no outro você desliga Se a gente se entende num minuto a gente briga Se eu falo em laquear você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia me atende no outro você desliga Se a gente se entende num minuto a gente briga Se eu falo em laquear você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Que prazer tô cantando por você minha amiga Mara Pavonelli Minha baixinha linda Um prazer todo meu meu querido Diego Bandoleiro Tamo junto Um dia me atende no outro você desliga Se a gente se entende num minuto a gente briga Se eu falo em laquear você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia me atende no outro você desliga Se a gente se entende num minuto a gente briga Se eu falo em laquear você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia me atende, no outro você desliga Se a gente se entende, num minuto a gente briga Se eu falo em largar, você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia me atende, no outro você desliga Se a gente se entende, num minuto a gente briga Se eu falo em largar, você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer A gente erra quando fica longe um do outro Obrigado meu querido Diego Bandoleiro! São Luís, tudo que eu faço é por esse amor, meus amores! Tudo que eu faço é por esse amor Eu já sofri demais, comei demais Trago em nada que eu vou Como eu vou me acostumar? Sem teu beijo, teu olhar Sem você por perto, eu não consigo respirar Como eu posso te esquecer? Se tudo faz e pra você Não me peça pra aceitar, não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Se eu estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, comei demais Pra mim nada acabou Eu já sofri demais, comei demais Sei que pra você tanto faz Eu não vou te deixar em paz Foi você quem me procurou, me fez voltar atrás Saí de uma relação E te entreguei meu coração Agora vem dizer que foi uma ilusão Tudo que eu faço é por esse amor Se eu estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, comei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor É por esse amor Eu já sofri demais, comei demais Eu já sofri demais, comei demais Pra mim nada acabou Não vai ser tão fácil se livrar de mim Só você quem quer, eu não quero um fim No jogo do amor não sei perder Tente me convencer Não vai conseguir Não vai conseguir Por quê? Vem comigo, aceita o Luiz Tudo que... Tudo que eu faço é por esse amor Eu já sofri demais, comei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se eu estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, comei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se eu estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, comei demais Pra mim nada acabou Como eu vou me acostumar Sei que eu vejo o teu olhar Se você for perto Eu não consigo respirar Toca minha banda, vem com tudo, vem mais um Me esquece por favor Mas conta que eu morri pra você Você morreu pra mim Deixe em paz a nossa história acabou Te dei outra chance, mas você desperdiçou O meu amor próprio ocupou o seu lugar Se você mudou, também mudei pra acreditar Guardar pra ela esse seu falso amor Sua cara de pau, o que você tem de melhor Guardar pra ela todas essas mentiras Agora eu quero ouvir seu whiz Não pressa, não pressa Me esquece por favor Mas conta que eu morri pra você Você morreu pra mim Me esquece por favor Não me procure mais Vou tentar ser feliz sem você Com você nunca mais Acabou 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 Sem semana pra poder Óbvio, essa luz Acabou Acabou E deixe em paz a nossa história acabou Te dei outra chance, mas você desperdiçou O meu amor próprio ocupou o seu lugar Se você mudou, também mudei pra acreditar Guardar pra ela esse seu falso amor Guardar pra ela todas essas mentiras Na pressão, na pressão Diz o quê? Não liga mais pra mim Faz conta que eu morri pra você Você morreu pra mim Você morreu pra mim Esquece por favor Mas conta que eu morri pra você Você morreu Não me procure mais Vou tentar ser feliz sem você Com você nunca mais Obrigada, Ilha do Amor Obrigada, meus amores Obrigada, beijo, beijo, beijo Não era pra te amar Nem pra me apegar Mas me apeguei Era só pra ficar E agora o que é que eu faço pra te esquecer Eu já sabia Que era perdão de tempo sair com você Todo mundo dizia Cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver Eu já sabia Que ia ser mais um em sua coleção A curiosidade me jogou em suas mãos Tudo que não parece proibido É sempre mais gostoso Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo Esqueço de mim Você sempre me diz o que eu preciso ouvir Não era pra te amar Não era pra te amar Mas eu amei Nem pra me apegar Mas me apeguei Era só pra ficar Fiquei Gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer Não era pra te amar Mas eu amei Nem pra me apegar Nem pra me apegar Mas eu apeguei Era só pra ficar Fiquei Gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer Tudo que não parece proibido É sempre mais gostoso Gostoso Vou me descer Se eu disser que não quero te ver de novo O problema é que o seu lado esquece Tudo eu perco Só não esqueçam de mim Você sempre me diz o que eu preciso ouvir Não era pra te amar Nem pra me apegar Mas eu amei Não era pra te amar Não era pra me apegar Não era pra me apegar Mas eu amei Era só pra ficar Fiquei Gostei Gostei E agora o que é que eu faço pra te esquecer Não sei Obrigado, São Luiz Obrigado, meus amores Só quem gostou da pavanela Vai dando tchauzinho assim pra mim, ó Tchau, meu povo Só quem gostou da pavanela Levanta a mão e faz barulho Valeu, gente Tchau, tchau, tchau Beijos Tchau, meus amores Tchau, tchau Nem tire a roupa nunca mais Não dá pra apagar as marcas do passado Quantas vezes eu caí Iludida, me feri Chorei Agora eu vi que você era o cara errado Não merece o meu amor O seu tempo acabou Acordei Abri os olhos para ver O que o amor cego não vê Agora sim posso buscar Alguém que saiba ou queimar O meu silêncio deu sinais O meu silêncio deu sinais Mas você não parou pra ver Sinta a linha que mandou pagar pra ver Não dá pra apagar as marcas do passado Não dá pra apagar as marcas do passado Iludida, me feri Iludida, me feri Iludida, me feri Não dá pra apagar as marcas do passado Nem tire a roupa nunca mais Nem tire a roupa nunca mais Você vai me tocar Esquece que eu te amei Não existe mais Os dois eu te avisei Parabéns pra você Parabéns pra você Consegue eu me perder Linda a linha que mandou pagar pra ver Não quero mais saber de chorar São Luís Não quero mais saber de chorar Não quero mais ouvir seu chorar O que eu sentia por você acabou O que você sentia não era amor Tô tirando meu time de campo Quem não te conhece que te compre Não sei de dar amor a quem não me merece Quem apanha lembra mas que não te esquece Tô tirando meu time de campo Quem não te conhece que te compre Não sei de dar amor a quem não me merece Quem apanha lembra mas que não te esquece Tererê, tererê, você vai saber Se é bom sofrer Tererê, tererê, você vai saber Tererê, tererê, se é bom sofrer Não quero mais saber de chororô Não quero mais ouvir seu chororô O que eu sentia por você acabou O que você sentia não era amor Eu quero mais ouvir seu chororô O que eu sentia por você acabou O que você sentia não era amor Que coisa boa, meu povo! Tô tirando meu time de campo Quem não te conhece, que te confia Eu sei de dar amor a quem não me merece Quem apanha lembra, mas quem bate esquece Tô tirando meu time de campo Quem não te conhece, que te confia Eu sei de dar amor a quem não me merece Quem apanha lembra, mas quem bate esquece Tererê, tererê, você vai saber Se é bom sofrer Você vai saber Tererê, tererê, se é bom sofrer Não quero mais saber de chororô Não quero mais ouvir seu chororô O que eu sentia por você acabou O que você sentia não era amor Não quero mais saber de chororô Não quero mais saber de chororô Não quero mais ouvir seu chororô O que eu sentia por você acabou O que você sentia não era amor Não quero mais saber de chororô Não quero mais saber de chororô Não quero mais ouvir seu chororô O que eu sentia por você acabou O que você sentia não era amor Não quero mais ouvir seu chororô O que eu sentia por você acabou O que você sentia não era amor Tiro selfie na balada Junto com minhas amigas Vou curtir a vida Joga a mão em cima e vem! Vou curtir a vida Joga a mão em cima e vem! Pode vir que eu deixe! Fiz só que eu ia ficar só na depressão Essa história não rola de segunda opção Eu vou sair com as amigas, vou me divertir Agora eu tô de boa, vou pensar mais em mim Eu vou viver tudo que eu nunca vivi É bola pra frente, agora é só ser feliz De hoje em diante eu não me aprego a ninguém Quis me fazer o mal, me fez o bem Tiro selfie na balada Pra mostrar pro ex que tô feliz Junto com minhas amigas Vou curtir a vida Fazer tudo que eu nunca fiz Tiro selfie na balada Tomando gelada Pra mostrar pro ex que tô feliz Junto com minhas amigas Vou curtir a vida Fazer tudo que eu nunca fiz Pensou que eu ia ficar só na depressão Essa história não rola de segunda opção Eu vou sair com as amigas, vou me divertir Agora eu tô de boa, vou pensar mais em mim Eu vou viver tudo que eu nunca vivi Eu vou viver tudo que eu nunca vivi É bola pra frente, agora é só ser feliz De hoje em diante eu não me aprego a ninguém Quis me fazer o mal, me fez o bem Tiro selfie na balada Tiro selfie na balada Tomando gelada Pra mostrar pro ex que tô feliz Junto com minhas amigas Vou curtir a vida Fazer tudo que eu nunca fiz Tiro selfie na balada Tomando gelada Pra mostrar pro ex que tô feliz Junto com minhas amigas Fazer tudo que eu nunca fiz Fazer tudo que eu nunca fiz Quem gostou, levanta a mão e faz o lado aí pra nós, vai! Meu Deus do céu, o que é que é isso? O São Luís! Música nova, vem! Sucesso inédito da Pavanelli Vem comigo assim, ó! Você foi meu quase amor, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase foi realidade Mas eu não vivo de quase, quase amor, é só metade Mas eu não vivo de quase, quase amor, é só metade Que é isso? Você foi meu quase amor, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase foi realidade Mas eu não vivo de quase, quase amor, é só metade Eu quero alguém pra arrumar a minha vida e bagunçar a minha cama Minha cama Alguém que me pegue de jeito, depois diga que me ama Que me ama Eu quero alguém pra arrumar a minha vida e bagunçar a minha cama Minha cama Alguém que me pegue de jeito, depois diga que me ama Que me ama Você foi meu quase amor, quase minha felicidade Você foi meu quase amor, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase foi realidade Mas eu não vivo de quase, quase amor, é só metade Você foi meu quase amor, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase foi realidade Mas eu não vivo de quase, quase amor, é só metade Mas eu quero alguém pra arrumar a minha vida e bagunçar a minha cama Alguém que me pegue de jeito, depois diga que me ama Que me ama Você foi meu quase amor, quase minha felicidade Você foi meu quase amor, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase foi realidade Mas eu não vivo de quase, quase amor, é só metade Você foi meu quase amor, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase foi realidade Mas eu não vivo de quase, quase amor, é só metade Você foi meu quase amor, quase minha felicidade A gente ia dando certo, quase foi realidade Mas eu não vivo de quase, quase amor é só metade